Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moralzinha pra gente, ó, clica aí no gostei. É rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo a propagar o nome do canal, além de mostrar pro YouTube que você tá consumindo o nosso conteúdo, então a tendência é que ele te mande cada vez mais vídeos. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são três conteúdos diários aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas, às vezes rolam as lives, como ontem teve depois da Pito, e tem live frequentemente no nosso outro canal, no SMB Live, então clica no link da inscrição aí pra você se inscrever e também pra você poder ativar o seu lembrete, ativar as suas notificações por lá também, compartilha com geral pra dar aquela moral, se tornar membro se você ainda não for, tem um plano 31, 59 e 88, todos valem a pena. Vê o que cabe no seu orçamento e ajuda a gente a crescer, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão de hoje é sobre números, scouts, uma coisa que eu gosto bastante de trazer à tona e que eu acho que evidencia algumas questões quando a gente vai analisar o comportamento dos atletas individual, o comportamento coletivo da equipe, quando a gente vai analisar de maneira um pouco mais profunda o jogo. E tiveram alguns números que chamaram a atenção ontem e o pessoal do Scouts Bahia trouxe a tona pra gente. Primeiro, Matheus Bahia. Matheus Bahia teve um destaque contra a equipe do Palmeiras, como lateral, principalmente defensivamente, tem passado a render desde que Guto assumiu, tomara que continue assim. É um prata da casa, tem, apesar de alguns pontos de deficiência, tem também pontos pra poder evoluir, é jovem, tem aí num campo grande aí pra poder avançar e pra poder progredir. Ele tentou 36 passes, acertou 30, dois desarmes certos, quatro rebatidas, uma assistência pra finalização, sete de onze duelos ganhos no chão, um de dois lançamentos corretos e duas interceptações. Outro destaque foi outro lateral, Capixaba. Fez uma das suas melhores partidas, do meu ponto de vista, com a camisa do Bahia. Passou por maus bocados, como o lateral esquerdo não tava se encontrando, começou a ser utilizado um pouco mais avançado, sem tanta responsabilidade defensiva, apesar de voltar pra poder recompor e tem saído bem com o Guto Ferreira. Inclusive foi o Guto que treinou ele na primeira passagem aqui pelo Bahia. São 37 passes certos de 39 tentados, uma precisão muito grande aí pra Capixaba, tá até surpreendente. Cinco, cinco assistências para a finalização, cinco assistências para a finalização. Dois desarmes, acertou dois de quatro lançamentos, um drible, três rebatidas, cometeu duas faltas mas sofreu cinco, teve seis perdas de posse e ganhou sete de doze duelos. E outro destaque foi o Lucas Mugni, que apesar de não ter feito uma partida vislumbrante, teve muita dedicação, muito empenho, muita raça, tava desgastado, morto de cansado no final do jogo, com o nariz sangrando depois de levar uma cotovelada. E falou muito bem, a gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês. Ele acertou 28 de 30 passes, quatro desarmes, quatro desarmes, meio campista, quatro desarmes, uma assistência para a finalização, uma finalização, um drible, uma rebatida, uma interceptação e sete duelos pelo chão de doze tentados que foram ganhos. Números aí de Lucas Mugni, que falou pra TNT após a partida e disse aí sobre o caminho, o que é esse o caminho, destacou o empenho da equipe, destacou algumas questões bem relevantes aí, que vale a pena a gente acompanhar. Confira aí. A atuação do goleiro do Palmeiras que impediu a vitória do Bahia, vocês tentaram de tudo e a bola não entrou. Sim, sim, a verdade é, jogamos contra um grande time, que vem disputando a Copa Internacional, chega na final, Copa do Brasil chega, campeonato, chega até a final lutando, e nós hoje, hoje, nós impulsamos. É isso que o Bahia é, é isso que a gente quer, que nosso treinador pediu, então é continuar por essa senda. Hoje o goleiro atua muito bem, mas se a gente continuar assim nos outros partidos, a gente vai sair com mais triunfo. É um empate com sabor de derrota por não conseguir o triunfo ou sai animado pela performance, pelo desempenho? Acho que tem que ser muito forte e tem que sair animado pelo desempenho. Assim como a gente, como estava jogando mais ou menos e não estava chegando no gol, em outro jogo, hoje a gente fez de tudo. Então, esse é o caminho. Bom, pessoal, outra informação do nosso plantão que falou de hoje, ontem tivemos o retorno do público, muito simbólico, muito emblemático, infelizmente não pude estar presente em corpo, né, porque ainda não tomei a segunda dose da vacina, inclusive adiante do seu lado se você não tomou e pode, né, porque eu ainda não posso, se eu pudesse já ter tomado, sem nem pensar duas vezes. mas em alma, estive presente, inclusive no pré-jogo, a galera conversou conosco, foi muito bacana, foi muito legal e a gente está aqui para trazer mais informações sobre isso, né, tivemos um público pagante total de 4.509 pessoas, evidentemente que esses protocolos, a burocracia toda meio que inviabiliza muita renda e isso afeta além do fato de ter passado TV aberta, TV fechada, 21 em 30 de uma terça-feira, né, e outras questões e tivemos uma renda aí de 61 mil reais, 357 e 50 centavos, tá? Então, vamos torcer para que nos próximos jogos aí a gente tenha uma presença maior do público, mas essa galera, esses 4.500, representaram demais, empurraram o time e foi muito claro e perceptível, pelo menos para mim, na segunda etapa, como o elenco, o time sentiu abraçado pelo torcedor e foi cativado pela torcida para poder atacar, agredir o adversário e isso aconteceu, mas infelizmente o gol não saiu. Inclusive, ontem a gente teve uma outra estreia também, além do retorno da torcida, a estreia do novo ônibus do Bahia, após votação aí popular, lá no Sócio Digital, já tivemos um novo ônibus ali, com 59, 88, as estrelinhas, bem tricolor, com o escuro do Bahia ali chamando atenção e esse novo ônibus do Bahia que ganhou o concurso, mais uma ação que foi promovida pelo Bahia aí ao longo dessa pandemia, né, e junto com a Casa de Apostas e ficou bem bacana, ficou bem legal do meu ponto de vista. Para fechar o nosso plantão do colo de hoje, um ponto talvez um tanto quanto polêmico, né, mas talvez não seja, eu acho improvável que não seja, mas talvez não seja, sobre o goleiro Matheus Claus. Claus fez uma partida mediana contra o Corinthians em que acertou muito, mas também acabou errando e a gente sabe que nos jogos, na carreira de goleiro é muito complicado isso, quando o cara tem um erro acaba sendo determinante para a construção do resultado. E foi sacado, no jogo seguinte o Guto chegou, assumiu, já tinha trabalhado com o Danilo Fernandes lá no Internacional como titular e foi e botou o Danilo Fernandes e o Danilo Fernandes tem correspondido muito. Fez um grande jogo, grande jogo contra o Atlético Paranaense, fez novamente um bom jogo contra o Palmeiras, no segundo tempo mal trabalhou. Mas no primeiro tempo foi importantíssimo, foi fundamental para que a gente, pelo menos empatasse essa partida, por mais que a gente tenha achado o empate, no final das contas, um placar ruim porque ele estava para a gente vencer. E aí Claus, ele acabou, depois que saiu ali a escalação, se manifestando nas redes sociais de uma maneira meio que estranha, duvidosa, eu não entendi ao certo do que se trata, eu acho que ninguém, mas ele postou uma foto dele no gol, nos stories, tudo em preto e branco. Então algum motivo tem para isso, não é à toa, eu acredito, então talvez seja algum tipo de insatisfação do atleta. Vamos continuar observando, vendo aí o que é que está rolando, mas no futebol é o seguinte, quem joga mais fica com a vaga, tem que ser assim pelo menos, a tal da meritocracia do meu ponto de vista tem que imperar. No momento o Danilo Fernandes está muito bem, então Claus, imagina a frustração, surgiu uma oportunidade, não consegui ficar com o titular, surgiu outra também, não não, mas o fato é que o Danilo hoje é o goleiro titulado do Esporte Clube Bahia. Então o jeito é treinar, trabalhar e fazer com que essa competitividade interna seja a mais sadia possível, mas seja boa para o Esporte Clube Bahia e para o seu torcedor. Pessoal, é isso, a gente foi o Plantão do Golo de hoje, espero que você tenha gostado, sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia, se gostou já sabe, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com a geral para dar aquela moral. Valeu, tamo junto pessoal, forte abraço, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste e você?